É comum que ao deixar o carro em estacionamentos pagos, o cliente se depare com placas avisando que não há responsabilidade sobre o veículo e os objetos. Mas na prática, não é bem assim. Leis protegem o cliente e garantem a eles o ressarcimento. ...de um shopping. Nem deu tempo de consertar a lataria e ele foi vítima novamente em outro shopping. O estacionamento se negou a arcar com os custos. Não fiquei 20 minutos no mercado, foi no pátio externo. Quando voltei com a minha esposa, observei a porta do carona arrombada. A chave micha que se fala, né? E o pertence pessoal, um laptop com agenda, com fotos de lua de mel, tinha recém-casado, tudo perdido, né? O que muita gente não sabe é que mesmo que o estacionamento diga que não se responsabiliza pelos veículos ou pelos objetos deixados dentro dele, uma súmula do Superior Tribunal de Justiça assegura que furto ou dano do veículo são responsabilidades da empresa. O Código de Defesa do Consumidor também ampara o cliente. O artigo 14 garante que o fornecedor do serviço deve responder por todos os danos. É sempre bom a gente ter provas para quando a gente vai buscar uma resposta da empresa, mesmo na via administrativa ou na via judicial. Então, se o consumidor tiver um ticketzinho, alguma coisa que comprove que ele compareceu naquele estabelecimento, ou mesmo a própria fatura do cartão que foi pago no restaurante, é importante. Mas o fato de ele não ter esse documento não vai impedir que ele consiga buscar o ressarcimento da empresa. Nesse caso, de qualquer forma, ele tem que fazer um boletim de ocorrência e buscar os seus direitos. A Brigada Militar alerta que ações como essa tem como alvo estepes e pneus que podem ser revendidos. Só neste ano, seis quadrilhas que atuam com pequenos roubos e furtos de carro foram presas na região. As ações são muito rápidas. Nós colocamos o nosso serviço de inteligência para mapear os locais onde esses veículos eram arrombados. E, através da estatística da Brigada Militar dos pontos de maior residência, nós intensificamos a fiscalização com viaturas do policiamento ostensivo e com ações da inteligência. Vem um veículo com os criminosos, estacionam atrás ou na frente. Eles olham para um lado, olham para o outro. Em questão de um minuto, um minuto, eles conseguem arrombar o veículo, que eles quebram o vidro, desligam o alarme e retiram os pertences que eles desejam. Para quem já passou por isso, é preciso redobrar o cuidado. Mas a sensação ainda é de impunidade. O cidadão, num caso desse, ele fica refém. Nós somos reféns. Não adianta ter alarme no carro, a ação é muito rápida. Os meleantes são especialistas em praticar esse tipo de roubo, de furto. E você chega no carro e você se sente invadido. E você chega no carro. E você chega no carro.